Não sou seu inimigo, não, Fernanda. Ultimamente parece. Eu estava pensando que amanhã é a audiência do Cris. Esquece isso, ué. Acontece que eu não quero esquecer. Eu não posso esquecer. Eu quero que ele seja julgado, condenado. Que ele sofra muito. Ele já sofreu muito. Não, não sofreu. Nem a metade daquilo que eu desejo. E como o veredicto não depende da minha vontade, eu mando pra ele as minhas piores vibrações. Nossa, mas virou uma feiticeira você, hein? Uma verdadeira bruxa, meu amor. Não me provoquem. Você nem imagina do que é que eu sou capaz. E aí, tocaram bem os estaleiros sem mim? É, a gente fez o que pôde. Obrigado. Cris. É amanhã que é o julgamento, né? É. Eu aposto que tudo vai dar certo. Vamos ver, vamos ver. Ai, a comida não desce. Eu tô nervosa. Eu também. O Cristiano não vem? Deixa ele. Ele tá mais preocupado do que a gente, não é? Amanhã a gente tem que acordar bem cedinho. Elza, quando o doutor Caio chegar, você diz, por favor, que eu saí com as amigas, tá? Ele vai querer saber que amigas são essas, dona Fernanda. E você larga de ser metida. Não sou eu, dona Fernanda. Eu já sei como é o doutor Caio. Bem, você diz que eu saí com a Marta e com a Adélia, tá bom? Tá bom. Dona Simone. Oi. A senhora vai jantar agora? Eu vou, mãe. Mas e o papai? Ele disse que ia ficar lá na pensão. Ah, então pode servir. Sim, senhora. Tá? Pode assistir. Alô? Ah, é você. Fala, tô ouvindo. Agora? É tão importante assim? Não, é que eu ia jantar. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Diz aí o endereço. Diz. Tá. Ah. Tá, tudo bem. Não, não faz loucura nenhuma não que eu tô indo. Tá bom? Tá, tchau. Ai, Ivete! Um momento. Pois não, dona. Faz um favor pra mim. Eu vou ter que sair. Você liga pra casa do doutor Caio. Tem o telefone ali na agenda. E você diz pra ele que a Fernanda tá mal. Eu fui encontrar com ela nesse endereço que é pra ele ir lá atrás da gente. Tá bom? Sim, senhora. Mas e o jantar? Não dá pra jantar. Eu como qualquer coisa na rua, tá? Agora liga agora. Faz isso e falou pra mim. Sim, senhora. Deixa comigo. Rosana, que bom que você veio. Eu tava desesperada. O que que houve? O que aconteceu? Eu te conto com calma. Você já jantou, não? Não, eu ia jantar, mas você me ligou tão desesperada que eu me despenquei pra cá. Você quer tomar alguma coisa? Eu vou te acompanhar nesse suco de laranja aí. Você foi uma briga terrível com o Caio. Uma coisa imbecil. Comprasamente imbecil. Só você pode me ajudar, senhora. Não tô aqui. Sabe, fala com ele. Quando ele briga comigo eu fico tão desesperada. Parece que eu perco o rumo. O rumo, a minha cabeça dói. Eu fico tão tonta que eu não... Espera aí, Fernanda. Calma. Você não pode ficar assim. Nossa, querido tudo. Não, mas eu já vou me acalmar. Eu já vou me acalmar. Você tem esse poder, sabia? Quer fazer um brinde? Um suco de laranja, Fernanda? Tá perto, então. A nossa amizade. Tinho, tinho. Tinho, tinho. Tchau.